É Ritmos Fit, tudo nosso Vem, deixa acontecer Eu tô querendo um TBT com você Para na minha frente, dá uma reboladinha Enquanto tu joga com a mão na cinturinha, amor Eu te beijando todinho, eu te deixando rouquinho Eu te pegando do jeitinho que tu gosta Para na minha frente, dá uma reboladinha Enquanto tu joga com a mão na cinturinha, amor Eu te beijando todinho, eu te deixando rouquinho Eu te pegando do jeitinho que tu gosta Para na minha frente, ó Rogerinho de novo, eu te entendia Meia noite eu e você Se pegando, beijando, se amando até o amanhecer Só relaxa e vem, deixa acontecer Que eu tô querendo um TBT com você Para na minha frente, dá uma reboladinha Enquanto tu joga com a mão na cinturinha, amor Eu te beijando todinho, eu te deixando rouquinho Eu te pegando do jeitinho que tu gosta Para na minha frente, dá uma reboladinha Enquanto tu joga com a mão na cinturinha, amor Eu te beijando todinho, eu te deixando rouquinho Eu te pegando do jeitinho que tu gosta Rogerinho de novo